Guimarães foi o local escolhido para a implantação do The First, um projeto de construção híbrida promovido pela Sani Casais. Nesta edificação está inserido um hotel, apartamentos e um co-working. Tem arquitetura de José Mário Fernandes. Esta construção deriva de uma estratégia do Grupo Casais que passa por três eixos fundamentais. O primeiro eixo é a sustentabilidade, que significa de uma forma básica edifícios amigos do meio ambiente, edifícios amigos dos seus utilizadores e daqueles que participaram em todo o processo de construção do edifício. Um segundo eixo, nós depressa detectamos que neste setor da construção para obtermos edifícios sustentáveis temos que industrializar o setor. Através da criação de fábricas próprias, mas também através da parceria com fábricas que já existem no mercado. No entanto, para industrializar o setor tivemos que criar um terceiro eixo que é a digitalização. E é a partir daí que nós construímos previamente o edifício todo em modelo 3D, totalmente digitalizado, com bastante informação associada, onde detectamos todas as incompatibilidades de todos os componentes do edifício. Iniciamos a industrialização e depois terminamos com a assemblagem do edifício. Obtemos uma construção muito mais rápida, estamos a falar de cerca de 40% do prazo normal de construção de um edifício em construção tradicional. Obtemos níveis de sustentabilidade que, por exemplo, neste caso concreto, reduzimos a emissão de gases com efeitos de estufa, comprovados por um Life Cycle Assessment e feito pelo Inésio no Porto, de cerca de 60%. Estamos a falar de uma mudança de paradigma da forma como se vão proporcionar edifícios para a sociedade e que, acima de tudo, são edifícios de grande qualidade para a vivença das pessoas. Por outro lado, permite que, mais tarde, caso o proprietário do edifício assine o queira, desmontar todo o edifício e voltar a assemblar o edifício num outro local. Isto incrementa a lógica da economia circular. Por outro lado, no FIRST, nós pretendemos que haja sempre uma lógica de comunidade própria em que as pessoas que vivem podem nele trabalhar, as pessoas que trabalham podem nele viver. Ao mesmo tempo, temos um hotel onde podemos receber pessoas de fora, temos o co-work onde podemos receber pessoas de fora e, ao mesmo tempo, as pessoas que vivem nele podem trabalhar num co-work e receber pessoas num hotel. Este piloto da construção industrializada recorre a biomateriais e espelha os desafios e oportunidades associados à construção sustentável. Mistura madeira e betão. Grande parte da sua estrutura é construída em fábrica e montada no local, o que encurta o tempo de obra. Estes edifícios, o que nós fabricamos em ambiente de fábrica foram as lajes e as fachadas, que acompanham o sistema CRI, lá está, menos betão substituído por madeira e incluímos depois dentro do envelope do edifício uma série de componentes, como, por exemplo, paredes de quarto-banho, já com revestimentos e as especialidades incluídas, elementos da especialidade das águas e eletricidade já feitos em troços que depois são rapidamente implementados em obra. As próprias escadas também são pré-fabricadas. Eu diria que as grandes vantagens estão relacionadas, obviamente, com a previsibilidade, com a redução de tempo dos projetos, com a necessidade de menos mão de obra e mais qualificada. Nós conseguimos também criar aqui empregos, dar estabilidade às pessoas, conseguirmos introduzir os conceitos de economia circular e reaproveitar os componentes. Na parte social, promove, entre outros, a diminuição do período de construção ruidosa e a oferta de habitação de qualidade. O The First Guimarães foi vencedor da 6ª edição dos Prémios do Imobiliário na categoria de Sustentabilidade. Sustentável e funcional, o The First diferencia-se no panorama construtivo nacional.